Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo. Se você quiser participar dos cursos do EstudaMais, preparatórios para provas militares e também para o Enem e vestibulares, o link deles está na descrição do vídeo. Bom, vamos a esse exercício que fala para a gente considerar a ligação química entre o oxigênio e o alumínio sob a luz da teoria do octeto. Para a formação do óxido de alumínio é correto afirmar. Primeiro, cada alumínio, cada átomo de alumínio, ele perderá 3 elétrons. A primeira coisa que você pode fazer neste caso é vir até uma tabela periódica e encontrar onde está o átomo de alumínio, qual é a família que ele se encontra, está aqui na família 13 ou família 3A e o átomo de oxigênio que está na família 16 ou também chamada de família 6A. Isso significa que o átomo de alumínio, que é um metal, na família 3A ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Já o átomo de oxigênio, um metal da família 6A, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio, para ter 8 elétrons na camada de valência, ele vai precisar ganhar 2 elétrons. Então, se você pega um átomo de alumínio, por exemplo, ele precisaria entregar 2 elétrons para um oxigênio para que ele adquirisse sua estabilidade. No entanto, o alumínio precisa perder 3 elétrons. Como que a gente faz para fechar essa conta? Existe uma, meio que um macetezinho que é o seguinte, você vai colocar as cargas de acordo com o que o átomo precisa de ganhar ou perder elétrons. O oxigênio precisa ganhar 2, então ele ficaria com uma carga menos 2. E o alumínio precisa ganhar 3 elétrons, na verdade, perder 3 elétrons, então fica com uma carga mais 3. Você inverte essas cargas aqui, só que não um sinal, apenas um valor, tá? Então você teria AL2O3 como sendo a fórmula desse composto, ou seja, precisaríamos de 2 alumínios perdendo 3 elétrons e 2 elétrons sendo ganhos por cada um desses 3 oxigênios. Então, basicamente, para fechar essa conta aqui, você iria precisar representar mais um alumínio com 3 elétrons e precisaria representar 3 oxigênios. Então eu vou colocar um outro oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o outro oxigênio eu vou pôr aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ficaria assim, ó. Esse primeiro alumínio doou dois elétrons para este oxigênio. Vai doar um elétron para este oxigênio e vai receber mais um elétron do outro alumínio. Esse oxigênio de baixo receberá os dois elétrons deste alumínio que está aqui em cima, tá? Então assim, os dois alumínios doaram 6 elétrons e os três oxigênios receberam 6 elétrons. Só que as cargas positivas, né, nós teríamos dois alumínios 3 mais, então ficaria AL mais 3, AL mais 3 e 3 oxigênios 2 menos. O menos 2, O menos 2 e O menos 2. E se juntaram de uma forma que eles conseguiram formar este composto aqui, tá bom? Agora com relação a isso que foi discutido, a gente vai responder essas afirmações aqui em verdadeiras ou falsas, tá? Cada átomo de alumínio perderá 3 elétrons. Bom, cada átomo de alumínio tem uma carga mais 3, então eles perderam mesmo 3 elétrons, isso é verdadeiro, tá? Ficou com carga AL3 mais, isso está correto. O oxigênio será um ânion, ou seja, terá carga negativa, com carga negativa igual a 3. Na verdade, a carga negativa do oxigênio é 2, porque ele precisa ganhar 2 elétrons para chegar no seu boqueteto, tá? O oxigênio, quando você nota ele aqui, ó, ele precisa pular 1, 2, duas casinhas para chegar no neônio. O alumínio é um metal, então no caso dele ele perde, né, 1, 2 e 3 elétrons, aí ele cai aqui embaixo no neônio também, tá? Então, voltando aqui, temos então, serão envolvidos 2 átomos de alumínio na ligação, isso é verdadeiro. A fórmula, né, seria AL2O3, são 2 alumínios envolvidos na ligação. Cada átomo de oxigênio receberá 2 elétrons, isso é verdadeiro também, porque a gente já viu ali embaixo que são 3 oxigênios recebendo 2 elétrons e 2 alumínios, doando os 6 elétrons, né, 3 cada um deles. O número total de cargas positivas por fórmula será 4, quando, na verdade, isso é falso, né, será 6. Caso do alumínio vai perder 3 elétrons, então é mais 3 com mais 3, que seria mais 6. A configuração eletrônica do alumínio 3+, será igual a 1s², 2s², 2p6. E tá certinho, a configuração eletrônica dele chega em 3s¹, 3p1, na verdade, 3s², 3p1. Como o alumínio, ele perde 3 elétrons, fica com uma carga mais 3, você tira os elétrons da camada de valência do alumínio. E aí, essa vira a nova camada de valência dele, ó, 2s², 2p6, com 8 elétrons na camada de valência. Então, o alumínio, ele fica estável com 8 elétrons, tá bom? A configuração eletrônica, ela tá correta? Certinho. 64. A fórmula mínima do óxido de alumínio conterá 4 átomos no total. Isso é falso, pois no total nós teremos 5 átomos, 2 de alumínio e 3 de oxigênio. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais. Se você precisar de ajuda na resolução de algum exercício de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo.